E aí pessoal, nesse vídeo mostrarei sobre o domingo aéreo que ocorreu no dia 20 de outubro de 2019. Estarei colocando bem resumidamente o evento, mostrando as aeronaves, helicópteros, tanques e o mais importante, o show aéreo. Na programação mencionava somente o show aéreo com a Esquadrilha da Fumaça, mas logo de cara fomos surpreendidos na entrada com vários rasantes realizados pelo caça F-5 da Força Aérea Brasileira. Então acompanhem o vídeo que já vai mostrar sobre o evento. E logo de cara assim tivemos que ficar numa fila enorme que passou assim rapidinho. E já assim quase perto da entrada, que vou mostrar logo a seguir, a fila se divide entre homem e mulher, sendo realizado a revista pessoal. Já que não pode entrar com objetos cortantes, armas ou bebidas alcoólicas. Veja agora o rasante com F-5. . . . . . . . E aí Vamos ver se está chegando. Vamos ver. 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 em breve. Vamos ver. Vamos ver. a parte do painel. é bem legal. é bem legal. f5b. 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 para ser utilizado. como reposição das peças. acredito eu. então tá bem detonado por dentro. mesmo assim foi bem bacana isso. ver a aeronave poder topar. e tem outras aeronaves da Força Aérea Brasileira. e aqui nós estamos na praça de alimentação. Tinha assim uma boa variedade de produtos e bebidas. como yakisoba, tinha lanches, pães, hot dogs, hambúrguer, tinha muita coisa assim. doces e além disso eram comercializados até cervejas no local. então isso eu achei bem bem legal. os preços estavam condizentes. só não posso dizer o mesmo do pastel. que se eu não me engano estava custando em torno de 10 reais. eu acabei comendo um yakisoba grande por 25 reais. então estava até que justo. a sugestão seria talvez colocar em mais mesas ou cadeiras para o evento. já que faltou. além de banheiros químicos para poder atender a todos os visitantes. levanta a mão! este é o Tomas São Paulo! o Tomas São Paulo! o Tomas Daniel. o Tomas em Amor, o Tomas, o Tomas, o Tomas, o Marcelo! e uma conversão dos armamentos da Força Aura Brasileira. Onde passa a uma restauração de reclamação e um upgrade dando-se a MCTM, as louradas de praça na Força Aura Brasileira. Bom, voltando ao evento, o que eu tinha falado? Tinha uma enorme fila de pessoas querendo utilizar o toalete. Então, acho que acabou faltando banheiros químicos. E aqui nós temos uma cena que eu achei bem bacana, a interação dos momentos caninos. Então, dos militares brincando com os cachorros. Acredito que esse evento tenha sido um sucesso, porque veio assim muita gente. Depois, vou mostrar a parte da tarde. Então, vocês vão poder ver que realmente começou a vir muita gente, muito visitante. E percebi que a cada ano, mais gente tem visitado ao local. E isso também é bem positivo, pois, assim como eu, são todos, ou a grande maioria, apaixonados pela aviação. E lá na frente nós temos a torre do aeroporto Campo de Marte, que faz o controle do tráfego aéreo dentro do aeroporto. E logo a seguir lá dentro temos um hangar em que foram expostos as aeronaves do Aeroclube de São Paulo. E tem alguns modelos assim, que talvez é utilizado para acrobacias. E esse também Tupi, que também é utilizado bastante, né, para voos de piloto comercial. Um outro helicóptero, né, que estava aqui dentro do hangar. E aqui temos, assim, uma parte dedicada aos motores. Então, quem é mecânico e curte, assim, motores, então é um prato cheio. Então, tinha vários motores de aeronaves, de avião, de caça, de grandes boings, inclusive de helicópteros, tá. Então, há alguns, assim, alguns motores. E embaixo, assim, um breve explicativo e os modelos de aeronaves que utilizam deste motor. Existem, assim, os motores, assim, bem gigantescos. E achei bem legal também, que vou mostrar, assim, já já, um trecho em que um militar, ele mostra ou explica o funcionamento de um motor à reação. Então, eu achei isso, assim, bem legal, né, para poder passar ao público, né. Então, é lá na frente, que já vou mostrar para vocês, uma breve explicação do militar. O que é umelflô instalador? O que é um porto que utiliza o motor? O que é um motor, jogou o combustível à centenares, vai sair um jato, como se fosse um maçarico, certo? Quando esse jato sai, ele passa por aqui, ó, tá vendo? Certo? Aí, o que é que vai entrar? Vai entrar a leitazy, que é o quê? Que é a terceira lei de Newton. Olha a terceira lei de Newton. É o que eu estou falando? É o que? A lei da ação e a lei da reação, tá. Como a gente pode entender, no jeito que tem a minha estrutura, para entender a pétralha de milho? Você pegar uma mexida... Após a breve explicação, nós temos assim alguns motores. Esse aqui é um motor, se eu não me engano, um motor radial. Assim, bem grande, bem gigante. Olha o tamanho da hélice. Comparado aqui com o tamanho da minha mão, o negócio é bem gigante. Alguns outros motores, assim, da Rolls Royce. Aqui. Obrigado. Obrigado. Bem aqui no meio, esse que tá levantado assim, se eu não me engano assim, era motor utilizado nos caças, e eu acho que é o mesmo que equipa o F5 e também o AMX, então tem uma breve explicação, aqui uma pequena assim, turbina do avião, e é basicamente isso. Um outro detalhe bem legal é esses brinquedos que eles colocaram ou disponibilizaram para as crianças poderem passar, poderem desfrutar do evento. É lógico que é pago, mas pelo menos é alguma coisa assim bem legal, pois incentiva vocês trazerem as crianças ao local, né, a este evento. E aqui tem uma outra ala assim, separada, em que vendia os produtos, assim, temas relacionados à aviação, à parte militar, e aqui assim, achei bem engraçado que eles estavam vendendo todos, assim, objetos relacionados à já extinta VASP. Então tinha manual de aeronave, pneu, cadeiras, os carrinhos, bandeja, pratinho, talheres, tinha assim, quase tudo da VASP, né. E aqui em uma outra parte tinha, como é que fala, ah, mas temas relacionados aos policiais militares, né, com o caveirão, né, que eu já mostrei para vocês aí, as armas utilizadas pela polícia, alguns fuzis, e logo depois também teve uma exposição, né, dos aviões, né, do Aeroclube de São Paulo, aqui nós temos assim o Diamond, acho que é o D-40, se eu não me engano, então foi bem, foi bem legal isso aí, e aqui é um pequeno galpão onde são realizados, acredito eu, a manutenção, né, das aeronaves, nesse caso temos o F-5 e um outro F-5 ao lado, todo assim, depenado, né. Em eventos passados eu lembro que tinha um F-5 em que você podia entrar dentro do cockpit e tirar várias fotos, né, mas nesse evento eu acho que eles tiraram isso aí, mas também não era assim, ahn, tanto faz pra mim, porque sempre tinha uma fila quilométrica pra tentar tirar foto dentro do cockpit. E aqui na frente nós temos um outro caça, né, um AMX, que é bem bacana, esse acho que era, era, era um, uma aeronave assim, operacional, tanto é que eles não deixaram as pessoas, ahn, entrarem, né, tinha uma, uma pequena cerca pra dividir o espaço entre a aeronave e as pessoas. Então foi bem legal isso aí também, olha só os detalhes, a asa e a parte de trás da aeronave. E logo a seguir também vou mostrar uns outros F-5, né, em manutenção. Então, é basicamente isso, os próximos vídeos serão sobre a chegada, né, do, da esquadrilha da fumaça, a parte 2 com os rasantes do F-5 e por fim o show com a esquadrilha da fumaça. Então, espero que vocês gostem do vídeo, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Valeu! Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.